Todas as decisões que são tomadas no seu país, Moçambique, afetam a tua vida. Todas as decisões que o presidente da república toma, que o presidente do banco central toma, afetam a tua vida. Porque o que eles querem fazer é manter o país. Como é que isso funciona? Vamos levar para um exemplo mais claro. A sua mente só quer estar em estado de sobrevivência. Você só faz o mínimo para sobreviver. Quando é que você aumenta a energia e a força para manter a sobrevivência? Quando você tem um filho, quando você tem a responsabilidade, uma esposa em casa, uma família por cuidar, você aumenta a garra para poder manter a sobrevivência. Você nunca se esforça acima daquilo que você acredita que tem que ser feito para você atingir a sua riqueza, a sua liberdade, para você chegar a nível A altos. E é a mesma coisa que o Estado faz. O Estado procura praticamente manter o nosso Estado nesse caso. Manter o Estado em que está. Não piorar. Não podemos piorar. O dólar não pode chegar a 100. O dólar não pode chegar a 70. Temos que manter o dólar na casa dos 61, 62, 63. Temos que manter os preços. Temos que conter a inflação. Temos que tentar... Só que o que acontece? Às vezes a força externa é muito destruidora que faz com que a inflação sobe. A inflação sobe. Chega aos 9%, chega aos 10%. E o que acontece quando o presidente do Banco Central nota que a inflação está chegando nesses níveis? Ele tenta corrigir esse problema. E na correção desse problema, ele está a mexer com todo o país. Com a vida dos cidadãos. Com a vida das empresas. Com empregos. Ele está a mexer com tudo. Então, você como indivíduo precisa começar a se proteger de situações iguais a essas. Você como indivíduo precisa começar a entender que quando se diz que a inflação está a 9%. Significa que teu poder de compra baixou. E você precisa ganhar acima do poder de compra. Você precisa ganhar acima dos 9% que é a inflação. Você precisa ganhar acima disso. Quando você pega o dinheiro e põe no banco guardado, você praticamente está perdendo dinheiro. Porque aquele dinheiro vai se desvalorizando aos poucos. Vai perdendo o seu valor. Porque a inflação está cada vez mais a subir, não está a baixar. Então, o que você tem que fazer? Você precisa entrar no mundo dos investimentos. Você precisa começar a se proteger de tais situações. Das decisões que o Estado vai tomando. Das decisões que o presidente do Banco Central vai tomando. Das decisões políticas que o Estado vai tomando. Então, só assim você vai poder ter um pouco mais de autonomia. É por essa razão, por muita gente não ter esse conhecimento sobre investimento, diversificação. Seja aqui em Moçambique, seja fora do país. Que a melhor opção sempre é o Estado. Tem pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro. Tem negócios que lhes rendem. Conseguem fazer 700 mil ou 1 milhão por ano. Ou mais. Mas essas pessoas ainda continuam nos seus empregos. Por que você acha que essas pessoas ainda continuam nos seus empregos? Porque elas acreditam que ali no seu emprego é o seu ponto seguro. Ali é o seu ponto seguro. Porque elas pensam que se deixarem aquilo, provavelmente se perderem o que elas construíram, aquele negócio não dar certo, aquela empresa estrangeira ir embora, eles vão perder tudo e vão voltar naquele Estado de precariedade. Mas o que é que faz com que essas pessoas tenham todo esse medo, esse pavor? E algumas vivam isso. Muitas pessoas também que vivem isso, né? É só uma questão. Eles não sabem investir. Eles não investem quando têm esses negócios. Eles não diversificam em rendas capazes de lhe dar 5, 7 mil, 10, 15 mil mensalmente. Eles não colocam o dinheiro em um lugar para render. E como eles não fazem isso? Eu estou falando de construir um negócio. E como eles não fazem isso? A única solução possível é recorrer sempre ao Estado. Porque o Estado faz duas coisas para você. Primeiro te dá segurança, depois te dá um emprego. Desconta 3% do seu salário e guarda para ti 3% durante 30 anos. E depois de 30 anos, o Estado passa a te dar aquele dinheiro que guardou durante 30 anos para ti. Pouco a pouco. Se quiser te indemniza, é bom. Se quiser, é bom para eles nesse caso. Se quiser, te paga até a sua morte. É simplesmente isso que acontece. E como é isso que acontece? Muita gente acredita que o Estado está a lhe dar dinheiro de graça. Pensa que o Estado está a dar dinheiro de graça. Mas não. O Estado não está a dar dinheiro de graça. O Estado está a devolver o seu dinheiro. Entendeu? E o Estado, esse dinheiro que ele vai tirando 3% guardado, ele aplica em diversos locais. Tem um fundo de pensão que rende. Tem gestores de pensões que investem aquele dinheiro que colocam a render a prazo. Que colocam para várias coisas. Esse dinheiro é aplicado pelo Estado. E o Estado ganha muito dinheiro em cima desse dinheiro que você guarda. Isso é a mesma coisa que tu teres 5 milhões, guardares no banco. Os 5 milhões, ou sei lá, 200 mil, guardas no banco. O que é que o banco vai fazer com os teus 200 mil? Vai emprestar ao Vitor. Vai emprestar os teus 200 mil ao Vitor. E vai ganhar em cima daqueles 200 mil que você foi guardar no banco. Vai cobrar 20, 30% de juros em um mês para o Vitor. Ou em um ano para o Vitor. E o Vitor, não se apercebendo, vai pegar aquele dinheiro, vai aplicar em seus investimentos, em seus negócios. E no fim de um mês, ele vai trazer os juros e vai devolver o teu dinheiro. E são milhares de pessoas que guardam dinheiro no banco. O banco tem dinheiro para fazer emprestamento. O banco ganha com dinheiro. O banco ganha emprestando dinheiro para instituições financeiras. Aliás, para empresas, para negócios, para pessoas individuais. O banco ganha com isso. 30% não é pouco, é muita grana. E é assim como o Instituto Nacional de Segurança Social também faz. Ok, eu estou a dizer que você não pode tirar os 3% e dar para o Instituto Nacional de Segurança Social. Não, não, é uma obrigação, é uma obrigatoriedade. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Não é da sua livre, espontânea vontade que você deve fazer isso. Porém, eu estou querendo dizer que se você tirar 5%, 10% do seu salário e começar a fazer investimentos, começar a alocar em locais diversos, começar a investir em locais que possam render melhor, acima da inflação, começar a criar sua própria reserva para longo prazo. Você vai viver muito melhor. Imagina só, o Estado tira 3% do teu salário durante 30 anos. Tu não podes investir 10% em diversas empresas moçambicanas, como, por exemplo, a Tropicália, que no dia 17 vai fazer o ITO. Por que você não investe em diversas outras empresas? Olha só, e vou te explicar uma coisa. Quando você recebe acima de 25 mil ou 20 mil, você tem que pagar impostos. Chegam a 25%. Chegam a 32%. Mas, quando é para guardar para ti, eles guardam 3%. Ou seja, até aqui você já consegue perceber que eles não estão nem aí para ti. Se não, guardariam os 32 ou 25%. E você ficaria com... Eles ficariam com os 3%, mas eles fazem o contrário. Eles te cobram 25%, 32%. E você... E guardam para ti 3%. Está vendo o que é isso? Está vendo o que é isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Comece a investir e a diversificar. Pense em potenciais bolsas no exterior, corretoras que podem investir. Tem a Interactive Brokers, tem a EFANU, tem corretoras internacionais que tu podes investir. Tu podes investir aqui no teu país. Tu podes investir fora do teu país. Tu podes multiplicar o que tu tens. Tu podes ganhar dinheiro. Só que tem uma questão. Não, investimentos não é como um negócio, não é como um trabalho. Quando tu investes em ti, tu ganhas duas vezes mais, até dez vezes mais. Quando tu colocas o dinheiro para investimento, tu tem que ter uma mentalidade de longo prazo. Investimentos não são de curto prazo. Você não vai ficar rico de hoje para amanhã? Não, mas se tu começar a investir cedo, quanto mais cedo, melhor. Porque tu precisa ter o efeito dos juros compostos. E isso é importante. Por essa razão, quem tem 4 milhões na bolsa, ganha muito mais do que quem tem 1 milhão. Ganha muito... Ah, mas é óbvio, porque ele tem 4 milhões. Não é só por isso. Não é só por isso. O tempo é importante para que os juros compostos comecem a fazer a sua mágica. Então, com isso quer dizer o quê? Vamos pensar em longo prazo, vamos pensar em diversificar, vamos pensar em criar uma carteira de investimentos saudáveis. Vamos investir no exterior, vamos cada vez mais nos proteger, para que se aconteça qualquer coisa, a gente tenha como sobreviver. a gente tenha como ter dinheiro para pagar as contas. A economia está entrando numa recessão. O que nós vamos fazer? Ah, meu dinheiro já não vale mais. Eu já não tenho dinheiro. Ah, começa a se proteger hoje. É um exemplo que está se passando hoje. Um exemplo real. Já não podemos dizer assim. em 1929 aconteceu uma crise que assolou o mundo. Como história, estamos vivendo uma crise mundial. Os países estão péssimos. O combustível nas alturas. Então, eu espero...